5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente levou Estão apaixonados? Apaixonados? I follow my lead I found a girl Beautiful and sweet Antes de saber, mamãe já te amava Eu vou ser pai! Sendo aqui, dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas Lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca E sem querer, querendo Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina Menina! 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 Pro dia que fosse você nos meus braços Papai Bobão! É! Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Peraí, vocês ouviram? Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando! O meu mundo azul Foi ficando aos poucos flor de rosa Quando um pedacinho de gente Que cabia em mim Ela é perfeita Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou Bem melhor que ontem Com certeza hoje sou Aprendi ver coisas que nem todo homem vê Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um mangue É pai de menina pra entender Não quero nem pensar Quando surgir o assunto Namorar Tudo bem, o papai tá aqui O papai tá aqui com você Sei que ainda é cedo Eu juro Dá medo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai E teu melhor amigo Quando acordar E não me ver Fica triste Não tem tente Oh, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Pede pro papai do céu Me proteger Vou estar fazendo Mesmo por você Quando acordar E não Coisa mais linda Fica triste Não tem tente Entender Pede pro papai do céu Me proteger Vou estar fazendo Mesmo por você O meu mundo azul Tá completamente cor de rosa Eu estarei com você Em todos os passos que der Eu tinha tanto a dizer Você chegou e me ensinou a sentir Eu tinha tanto a ensinar Você chegou e me ensinou a ouvir Você me ensinou a olhar pra mim A contemplar o simples Me ensinou muito Tudo que faltava em mim Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta Eu quero te dizer Que antes de você Eu achava que sabia muito Mas a minha você sabia pouco Qual é a verdade É a revolução Da minha vida Minha vida E eu me vejo em ti Nos teus jeitos e manias Eu te vejo em mim Apaixonou Apaixonei Você apaixonou Apaixonei também Mais bonita O teu existir Me ensina Você é o despertar Da minha alma Eu quero te dizer É a nossa família É a nossa família Que antes de você Eu achava que sabia muito Mas agora sei que sabia pouco Quem é a poderosa Você é a luz Na minha estrada Vai ser meu melhor amigo pra sempre Não vai? Tem brinquedo esclareado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida Eu prometo Pode contar comigo sempre Tem um brinquinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa E um brinquinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Tem um brinquinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida